E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo de GTA Fico Online no seguinte tocante aí. Vou estar fazendo umas missionezinhas aqui, ensinando a vocês como conseguir dinheiro fácil. Primeiramente que não pode ter ninguém na sessão, né, pra você fazer isso. Mas, enfim. Eu vou tentar mesmo assim nessa sessão aqui. Primeiro jeito de vocês conseguir dinheiro, faço aqui no GTA V. Seguinte. Vocês vão lá no seguro-service, registrar como chefe. Beleza, registrou, beleza. Aí, nesse seguro-service aqui, recomendo vocês fazerem isso numa sessão... Uma sessão apenas por convite, ou alguma coisa assim, pra ninguém intrometer no meio. Aí tem trabalhos magnatos aqui. Aí tem várias coisinhas aqui que você pode fazer. O que mais dá dinheiro é esse daqui. Turista. O que eu vou estar fazendo agora. O turista é o seguinte. Você tem que fazer essas coisinhas aqui no seu lar. Assim. Aí. Aí vai surgir uma localização. Você tem que ir atrás dela. Assim que surgir a localização lá, você pega e vai lá. Que piloto, rapaz. Lembrando também, você tem 3 minutos pra fazer isso aí tudo. É 3 minutos não, é 10 minutos. Tá vendo, ó. A partir do momento que você pega a primeira, você já alerta os outros jogadores. Aí eu recomendo vocês fazerem o seguinte aqui. Pegar um helicóptero. Olá, você está passando com o gesto do gesto do Pegasus. Como eu posso ajudar? Obrigada, senhora. Adam, seu espetáculo espetáculo está agora pronto para você em nosso próximo agosto. O único problema é que esse helicóptero esporna longe. Aí tem essa outra aqui que você tem que achar o número 18, 40... Ainda bem que tem que ir pro mesmo rumo. É piloto, rapaz. É piloto, rapaz. mas só vocês pegam o helicóptero porque aí é bem mais rápido para demissão E aí a essa daqui é a última sempre vai estar aleatório às vezes vai ser essa primeira às vezes vai ser as outras e o importante é você fazer isso aí rápido e e tipo assim quanto mais você demora mais você ganha suas missões todas as missões de até assim o cara que morreu ali e quanto mais demorado você nas missões de até mais você ganha dinheiro e rp e então isso é essencial para ganhar 24.500 e demorasse mais um pouquinho ganhar aí a 25.000 outra maneira também é esse para esperar acabar a atividade tem uma outra atividade dessas que você faz só que com o motoclube é 30.000 mas só que você precisa ter pelo menos uma uma pessoa na sessão que não é do seu motoclube e uma pessoa do motoclube para você você precisaria de três pessoas pelo menos uma sessão uma sessão um amigo seu e outra pessoa que não é amigo para você fazer essa missão e eu posso entrar aqui a missão essa daqui ó é o legítima defesa se eu não me engano você fazendo esse você ganha 30 mil de moedas aí outra coisa é para vocês tentarem ganhar dinheiro no jogo é isso daqui é um dos mais fáceis só que você tem só uma oportunidade por dia para fazer tem um com os glitz aí para fazer para você conseguir fazer mais mais vezes só que eu não recomendo e para não tomar um banzinho da senhora rockstar bom pessoal chegando aqui no cassino vocês como eu disse você tem uma oportunidade por dia de rodar a roleta ali recomendo bastante vocês vão mais à noite e eu não sei porquê mas sempre à noite tem mais chance de dropar dinheiro todo dia vocês conseguem ganhar mil fichas aqui ó todo dia que vocês vêm aqui você tem como o bônus de visitante como eu faz pouco tempo que eu que eu fiz isso na verdade não faz muito pouco tempo não mas é uma vez por dia que você pode fazer isso então você pega o bônus de visitante troca ficha por dinheiro cada ficha cada ficha é cada ficha vale mesmo tanto em dinheiro no caso 10 fichas 10 dólares bom então você ganha mil por dia então mil dólares por dia aí aqui na roleta você tem chance de ganhar vários outros prêmios o tipo a última vez que eu rodei aqui a roleta ganha em 40 mil só que você também pode conseguir ganhar os vinte e cinco mil o bicho daqui se consegue 25 mil de dinheiro normal se você trocar na lei tem 50 tem 50 mil tem rp também e tem mais moedas moedas aqui diferenciadas e é bom você usar isso aqui você consegue ver o dinheiro bem fácil que faz com esses caça-límpicos e tem um outro método que eu ensinar agora para ganhar dinheiro fácil e algumas vezes a ep que pega e deixar rp duplo em algumas corridas e com esse rp duplo e dinheiro duplo no caso e nessas corridas aí se você esperar oito minutos você ganha muito mais muito dinheiro tipo se você estiver sozinho você ganha 15 mil tipo duas pessoas jogando e esse outro amigo vai ganhar é acho que é 14 ou é 14 ou 15 mil se não me engano ele ganha não 16 16 16 quando tá rp duplo né no caso a coisa aqui rapidinho vou acelerar para o vídeo ficar mais dinâmico na verdade primeiro vou fazer vou fazer a corrida normal aqui como se fosse como se fosse uma corrida normal mesmo assim que você estivesse jogando deixa eu terminar em dois três minutos mais ou menos só que essa corrida aqui é um pouco bom agora eu não vou terminar em dois três minutos mais ou menos vou mostrar a diferença você jogando normal e você jogando ou esperando os oito minutos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto